São os moradores do Alto da Glória aqui em Cuiabá. Além de não terem ruas asfaltadas, eles ainda sofrem com lixo e mato. Vamos ver. Aqui ó, vou mandar um trono na bronca aí, um trono na bronca aí pra vocês. Pra vocês verem que o lote aqui do lado da minha casa, ó, tá tomado do mato. Tá tomado de mato, já liguei pra prefeitura dia 5 de julho. Então, hoje faz, vai fazer, hoje tá fazendo um mês e pouquinho, né, que hoje é dia 9. Então, tô na bronca aí, ó.